como membro da sociedade. Na Roma Antiga, a origem da palavra cultura tem o sentido de agricultura, que significa ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimento. É muito comum se associar a palavra cultura às formas de manifestação artística ou técnicas da humanidade, como a música erudita europeia. Definições de cultura foram realizadas por espososos e cintas sociais e podemos encontrar pelo menos 167 definições diferentes para o termo cultura, incluindo a definição de que cultura é um padrão de significados transmitidos historicamente e incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Por ter sido associada ao conceito de civilização no século XVIII, a cultura muitas vezes se confunde com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos de elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi comum, sobretudo na França e na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, onde cultura se referia ao ideal de elite. Assim surgem os dois lados da cultura, a erudita e a popular. Cultura, em essência, é tudo o que o ser humano é capaz de fazer. Toda interferência humana em ações, processos... Todos os seres humanos se relacionam de forma culturalmente específica, dependendo de suas tradições e transmitem esse conhecimento e forma de relacionamento a outras pessoas e seus descendentes. Se você acha que cultura não é pra você, ou que você não faz cultura, pense que só o fato de pensar assim está produzindo um pensamento cultural que pode ou não ser transmitido para os seus filhos. Cultura é tudo o que qualquer ser humano pode executar. Das formas de cantar e ninar, da maneira como cozinhar, das receitas de vovó e de mamãe, até a forma como usamos a tecnologia para nos relacionarmos e desenvolvermos novas maneiras de trabalhar. Você é um ser social em essência e está a todo momento exatando ações com porta pelo cultural. Isso tudo porque você pensa que você é humano. Então essa coisa de que cultura é pra poucos é completamente equivocada. Cultura é pra todo mundo porque tudo o objetivo é sempre atraso, progresso e começo como um garoto. Tô cantando o funk, buscado sucesso, esperto mais ou menos novo, procurando caminho diferente de outro.